E aí galera beleza trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte pessoal muito ansioso aqui para a gente poder ver que as novidades da operação blood orchid tô trazendo esse vídeo rapidinho para vocês só para a gente fazer uma introdução aí da dlc né nos últimos dias eu acabei não conseguindo gravar tantos vídeos quanto eu esperava mas vamos ver que com a dlc a gente engrena e pega o canal no tranco beleza vamos lá pessoal é provavelmente muitos de vocês quem joga muito jogo quer ficar sabendo de todas as novidades aí com certeza já deve ter visto os pet notes aqui da operação blood orchid talvez quem só acompanha o jogo mais casualmente gosta de acompanhar os vídeos ou apenas gosta de ver aqui eu falando sobre o jogo vamos ver aqui um pouquinho sobre os pet notes da nova operação blood orchid que é em hong kong muito legal né finalmente em hong kong eu acho que inclusive eles imaginavam a gente pensar inclusive os jogadores né que ia sair antes os agentes chineses mas uma coisa que eu achei interessante velho é porque que saiu por exemplo vai sair uma agente sozinha nessa operação blood orchid que é ela bolsa aqui né isso isso para mim ficou meio aleatório porque geralmente sai sempre de dois em dois né então ela aqui vai sair sozinha meu windows aqui tudo cagado se der entrevista né ela vai sair sozinha de um das forças especiais devem ser as forças especiais da polônia né chamado gron não sei podia ter esperado uma outra dlc para sair enfim aqui ele tem tipo todo é uma historinha sobre a agente ela bolsa aqui né eu não vou estar mostrando para vocês não a gente vai ficar aqui uns 12 minutos de vídeo 20 minutos enfim aquele tempão lá que estão ligado é que demora muito para a gente ver tudo mas vamos ver que só um só meio por cima né eu não vou abrir aqui pra vocês mas eu já deixei aqui no ladinho né o loadout dela ela vai ser uma agente de defesa o loadout dela é uma escorpião e eu vou não vou falar todo o modelo da arma porque não interessa né a gente nem conhece a a ela tem uma outra metralhadora que acho que é metralhadora né f012 não se bem que essa parece uma 12 né essa está com cara de 12 então ela tem essa escorpião evo que seria uma metralhadora não sei se semi-automática ou automática e tem essa 12 que você pode escolher como secundária tem a rr15 que é uma pistola que vai ter uma mirazinha enfim mas o resto né que é vai ter uma granada de impacto e vai ter também arame farpado que por sinal vai ser bem nerfado aqui né nessa dlc outras informações sobre ela ela tem a velocidade fast então ela vai ser uma agente rápida como se fosse a ash ou a iq né então ela vai ser bem rápida e bem frágil então qualquer tirinho ela já vai tomar bastante dano vamos aqui começar então com a dlc né vai sair hoje dia 5 de setembro tô muito ansioso pra dlc vamos ver se vai vir coisa bacana né aqui tá os dois agentes a ing e o lesion não sei né por nenhum ter melhorado o nome aqui do agente chinês né lesion meio esquisito né gente mas enfim não sou chinês pra saber aqui get this and pass vocês são safadinhos né tá aqui que tá falando é sdus lesion and ing eu não achei essa página em português pessoal mesmo porque não ia fazer muita diferença né a gente só vê o que interessa pra gente mesmo aqui tá um mapa novo team park só lembrando que a ing vai ser de ataque e o lesion vai ser de defesa provavelmente mais pra frente a gente vai ver o que que eles tem qual que são os gadgets deles os especiais né dá pra falar especiais mapa team park parece um mapa bem bonito né velho parece um parque de diversões eu nem imaginava nasci num parque de diversões né aqui tem a imagenzinha dos dois aparentemente né skins novas eu acho que skins é meio desnecessário né eles podiam podiam mandar mais pra frente só que essa aqui é bonitinha hein essa aqui meio verde uma cor meio esquisita mas o entalhado dela aqui é bem bonito mas não acho tão necessário trazer skins junto com tanta coisa bacana da DLC né podia ser mais pra frente enfim é só pra tomar nosso dinheirinho né nosso suado dinheirinho do jogo aqui fala mais um pouquinho da Ela Bozak agente polonesa que vai que vai vir alone solitária não vai ter um parça e aqui ele fala sobre o The Health Program né que foi a DLC que foi implantada a última né antes da Blood Orchid foi implantada pra trazer várias melhorias no jogo e eles ainda estão desenvolvendo bastante esse Operation Health né Health Program aqui ele tá falando né sobre upgrades nos servidores ele tá falando que vai trazer melhoramentos na estabilidade conexão FPS aquele aquele travamento que vai por exemplo que o personagem fica teletransportando eu eu sinceramente só vi isso no PC as vezes que eu joguei no console nunca vi mas no PC sempre tinha bastante disso e a performance no geral do jogo né quem sabe o jogo fique mais fluido é bem verdade que as vezes quando eles fazem isso muita gente tem melhorias e muita gente tem piora né isso é até as placas de vídeo até os processadores tudo fica bem otimizado né e por servidores vai ter mudança no trabalho da física o sistema de física enfim aqui ele fala do teleporte que eu falei pra vocês e aqui uma coisa bem importante né que eu tava até comentando com a minha namorada sobre esse porque ela assiste os vídeos também então ela gosta bastante do jogo né tava até comentando que isso aqui vai ser bem importante no jogo porque eu até comentei num vídeo passado sobre iluminação talvez vocês consigam enxergar aqui ou não mas por exemplo na esquerda sempre foi assim aonde tá escrito before sempre foi assim a iluminação do jogo muito ruim você vê de dentro pra fora por algum buraco alguma janela e de fora pra dentro a mesma coisa né vice-versa sempre foi muito ruim a iluminação muito estourada ou quando era pra ser escuro era muito escuro então era pouco equilibrado agora pelo jeito vai ficar muito bom vai ficar mais real né quanto mais real melhor aqui ele tá falando sobre o céu né eles tiveram uma um update uma modificação no céu eles colocaram mais o formato das nuvens isso aqui talvez dê uma pioradinha no desempenho de certos computadores né que tenham dificuldade de processar tal coisa não sei pra quem tem uma placa de vídeo mais mais fraquinha talvez seja interessante diminuir um pouco pra não ter perda de FPS porque Rainbow Six CSGO Battlefield esse tipo de jogo você jogar com FPS baixo é trágico você não vai conseguir mano tem jogo que você consegue inclusive campanha você pode tacar o o gráfico no máximo e jogar tranquilinho não vai fazer diferença mas quando mete um um multiplayer um entre aspas competitivo né aí você jogar com FPS baixo é complicado aqui ele fala mais alguns updates dos mapas ele tá falando aqui também do iluminação né do mapa café que vocês sabem sempre que vocês assistiam o vídeo eu sempre reclamava né inclusive eu fiz um vídeo uma vez tava tudo claro tudo branco tudo bizarro e era no vídeo no vídeo do mapa café tava tudo estourado a iluminação e nessa área que sempre foi muito avermelhado o mapa né inclusive era ruim de ver o laser do Capcom nessa parte porque o mapa era muito avermelhado por dentro pelo jeito agora vai ser mais equilibrado né otimização de operadores aqui é mais estética né não sei eu sinceramente vi pouca diferença aqui no da direita a única coisa que eu vi foi o melhoramento no serrilhado que é o pra deixar o contorno mais bonitinho né aqui na esquerda enfim não vi tanta diferença talvez em jogo a gente veja mais aqui na Valkyria também né teve mudança na consistência facial e na face dos operadores né também mesma coisa lado de cima só coisa estética né também desnecessário eu nunca liguei pra isso inclusive as vezes eu até deixo o gráfico mais feio pra poder jogar mais fluido pra quem joga sabe quanto isso faz diferença né aqui fala do tamanho do arquivo né como vocês podem ver o do PC é muito grande né comparado do Xbox One e do Playstation 4 enfim aqui outra coisa muito interessante né o registro de hit ou seja quando você atira ele vai registrar melhor o tiro e também problemas com ping alto eles tentaram melhorar esse aqui seria o hit detection né hit detection dos jogadores aqui vai vai estar melhorado vai estar melhorado né a latência aqui ele fala também com conexões mais estáveis principalmente tiros de mais longe né aqui são melhorias em alguma coisa são a saúde do jogo saúde do jogo né conforto do jogador mudanças de playlist e balanceamento do jogo aqui ele tem bastante informação eu não vou estar falando tudo isso pra vocês né pessoal como eu disse é só um um catadão né só uma introdução aí de tudo pra gente puxar hoje já a DLC eu vou tentar gravar o maior número de vídeos que eu consegui né vou mostrar pra vocês os agentes novos vou tentar mostrar pra vocês o mapa novo não sei se eu vou conseguir partida jogando porque cara eu tô falando pra caramba né vocês sabem que quando eu saio agentes novos é difícil da gente jogar com esses agentes né porque todo mundo quer mas enfim aqui ele também fala algumas coisas sobre mudança novo design atualização no design das ACOG para os defensores ele tá falando aqui que os defensores com 2 ou 3 speed de velocidade não terão opção de usar ACOG é isso mesmo acho que é isso né option of use the ACOG site é isso aí a 2 ou 3 speed defender é pelo jeito é isso então os agentes mais rápidos não vão poder usar ACOG foi isso que eu entendi se eu entendi errado me corrija nos comentários pessoal porque eu não sou o dono da verdade né e também não sou fluente em inglês então a gente tá tá lendo aqui o que a gente consegue mas eu acho que eles vão redesenhar o ACOG não sei se eles vão modificar em todo o ACOG para os defensores só para os defensores ou eles só vão tirar o ACOG dos agentes mais rápidos enfim aqui ele também tem uma modificação no dano das armas mais longe né eles mudaram armas como a do Bucky como a do capitão tem bastante coisa aqui né ele fala aqui é do a metragem né a metragem que vai mudando o dano da arma se vocês quiserem ver isso aqui mais detalhadamente pessoal eu vou deixar o link na descrição vocês podem estar olhando mais com calma beleza aqui ele fala também que o o dano muda também de arma para arma tanto pistola submachine gun enfim balanceamento de munições isso aqui também acho meio desnecessário né por exemplo o P90 por que vai colocar mais uma mais uma bala na P90 velho P90 tem 500 tiros lógico estou brincando né mas tem muita munição por que pôr mais uma né totalmente desnecessário outras armas também 417 que é arma forte pra caramba é mais 4 também né não precisava tanta bala enfim OTS que é a arma do do Glass estava até esquecendo o nome do vacilo mais 2 tiros não acho que seria tão necessário talvez o pessoal reclame e eles acabam acabam melhorando né enfim o sistema de shooting feedback vai ser mais preciso tem aqui falou alguma coisa sobre câmera posição da câmera será mais perto para se alinhar de terceira pessoa enfim não sei se isso vai mudar alguma coisa aqui ele fala sobre conforto do jogador né ele fala sobre o filtro o filtro foi removido quando está indo para fora sabe aquele filtro que fica feio quando você sai para fora assim quando você está defendendo pode ser né enfim tem bastante aqui aqui também importante o crosshair não fica vermelho quando você está mirando no inimigo isso aqui vai ser complicadinho né mas para quem já jogava lá no como é que é como é que é esqueci enfim quando você jogava tipo um hardcore ele já não tinha isso né pelo menos eu acho que não então isso não vai fazer tanta diferença também o o scan quando você fica com o nomezinho vermelho em cima do jogador eles tiraram também né ele só vai aparecer quando for escaneado 100% então vai ficar mais difícil de ver o inimigo mas para quem já está acostumado enfim o nome só vai aparecer quando usar drone câmera o black eye da valquírie ou o caçador lá esquecido o scanner o scanner do jacal eles chamam de hunter não sei do que lá aí aqui fala um pouco dos mapas né vai ter mudança na playlist dos mapas eles falaram que a ranked vai se tornar mais competitiva apenas com os mapas banco clubhouse oregon café consulado chalé border que é a fronteira coastline que é o mapa na praia e o skycraper que é o mapa japonês né e também nova playlist dos mapas casuais né realmente eles tiraram o mapa yate e o mapa favelas infelizmente né o yate eu também eu não ligo muito até gostava conseguia boas partidas mas nunca gostei muito mas o favelas vai fazer falta eu espero que eles não tirem realmente do jogo porque vai fazer falta eu gostava muito do mapa favelas por exemplo eu acho muito mais da hora o mapa favelas do que universidade né convenhamos aqui que o mapa favelas era muito mais legal e divertido do que universidade mas enfim né eles sabem o que fazem vai ficar toda essa playlist aqui nos mapas casuais pra jogar né e aqui tem mais balanceamento do jogo sobre o arame farpado são eu tô falando as coisas mais importantes né pessoal que com o passar dos jogos a gente vai vai entendendo vai conhecendo mais as novidades e esse vídeo deve estar ficando cumprido pra caramba né aqui ele fala também do cluster do fuse bateria do bandit ele tá falando que o bandit pode destruir as bombinhas da ibana quando eles estão girando já né prestes a explodir enfim pessoal aqui tem bastante mais coisas tem eles arrumaram bastante bug eles fixaram eles falam fix né então eles arrumaram um monte de coisa olha isso velho sai mano eles arrumaram um monte de coisa olha só como é que eu vou ler isso aqui pra vocês tudo tem bug da ash tem bug do bandit olha só blackbeard blitz caramba velho muita coisa nossa olha do eco mano isso é louco minha nossa eles mexeram até na textura do cabelo nossa mas também é bastante coisa desnecessária né mas então é isso pessoal espero que tenham curtido mais um videozinho pra vocês a gente dando introdução a operação blood orchid beleza videozinho rápido eu sei que esse tipo de vídeo não pega muita view mas se você gosta do canal quer continuar acompanhando não esqueça de apoiar com seu like e também só dá uma lidinha aí na descrição tem todas as informações maravilha só lembrando que hoje vai sair mais alguns vídeos vou tentar gravar o máximo de vídeo da DLC possível e quem sabe eu traga outro jogo também porque se estão pedindo bastante mais variedade aqui no canal eu tô tentando trazer mais jogos diversos maravilha pessoal então é isso aí a gente se vê na próxima um abraço fique ligados hoje hein vambora